RIGOR CONTABILIDADE RIGOR CONTABILIDADE, BOM DIA Bom dia Eu tô aqui no site de vocês e vi que tem uma vaga pra auxiliar de escritório, correto? Correto, o senhor tem interesse? Tem sim, como é que eu faço? Então, você vai mandar o seu currículo pelo e-mail que aparece no anúncio e aí a gente já pode agendar uma entrevista amanhã às 10 horas da manhã, tudo bem? Tudo ótimo, show de bola Só fazer uma perguntinha Onde é que fica essa empresa? Rua Voluntários da Pátria em Botafogo Eita Desculpa, senhor, não entendi É porque Botafogo é meio longe pra mim que eu moro em Realengo Tem como ser aqui na minha área, não? Desculpe, senhor, infelizmente não E se tivesse, sei lá, uma filial, por exemplo sei lá, mais perto, Valqueira, Madureira Não, senhor E se o chefe vier pra cá? Sei lá, pode ser aqui numa pracinha aqui perto de casa no pisão Ou então até aqui em casa mesmo se ele não se comanda a cavalo não se cheira o cocô de gato Senhor, o entrevistado nunca faria isso Inclusive quem precisa do emprego é você Então você que tem que ir na empresa Ah, não, tô ligado, tô ligado Mas você tem que ver meu lado também, né, senhora? Porque olha só, se eu tô procurando emprego é porque eu tô desempregado Se eu tô desempregado é porque eu preciso de dinheiro e eu preciso de dinheiro pra ir até aí, né? E não é pouco dinheiro não, vou te falar? São 5 mototaxes, 2 trens, 10 metrôs e 3 ônibus O senhor já tentou pedir dinheiro emprestado pra alguém? Pagar depois? Ah, não tinha pensado nisso não Posso até pedir, mas você tem que me garantir que eu vou conseguir essa vaga aí porque senão eu vou pedir pra Jota aqui, a Jota mata Complicado Mas meus senhores, não pode garantir isso Aí você me foge Pois é Fica, pode ser pro Skype não? Ô senhor A nossa empresa é só presencial Olha moço, com todo o respeito aqui eu tô me humilhando na humildade pedindo esse emprego e vocês ficam botando barreira atrás de barreira toda hora Aí desanima o cidadão brasileiro aqui Olha senhor, é o seguinte eu vou desligar que eu preciso trabalhar, tá bom? Bom dia pro senhor Peraí, 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 peraí O que que foi? Tem como pelo menos pagar metade da conta de telefone? Que eu fiquei 2 minutinhos falando com vocês Ah, pelo amor de Deus, querido Vou processar Senhor Senhor Por favor Pode começar a entrevista logo? Rapidinho Depois o senhor Peraí, deixa só terminar esse episódio aqui da série Rapidinho Não senhor, mas é que eu não tenho tempo, senhor Eu tenho voo hoje às 18 horas Eu tô muito atrasado Essa cena aqui é pica Pode fazer o seguinte, então Quando o senhor assiste sua série eu posso começar a entrevista, então? Só não para de se assistir não, tá tudo bem? Tudo bem? Tá, pode ser Por que que o senhor acha que deve trabalhar na nossa empresa? Um tigre Que é determinado e concentrado